A nossa entrevistada de hoje é Ana Luíza da Costa, uma professora de Geografia aqui de Petrópolis, que além de ser uma profissional muito dedicada e talentosa, tem uma experiência fantástica para dividir conosco sobre o tempo que passou no Japão. Seja muito bem-vinda ao Cultura na TVC, Ana Luíza. É uma alegria imensa poder receber você em nosso programa. Oi, Sandra. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você e poder compartilhar minha experiência. Ana Luíza, eu sei que você adora viajar e, com isso, conhecer diferentes culturas. Imagino que sua vida profissional tenha sido, inclusive, um fator a mais para despertar a curiosidade acerca desses novos horizontes. Mas você sempre teve esse intuito de estudar fora, visitar lugares e agregar conhecimento em sua bagagem acadêmica e cultural? Sim, Sandra. Eu sempre tive esse intuito, mas não para o Japão. Não só por ser professora de Geografia, mas também por gostar muito de estudar idiomas estrangeiros, eu sempre tive essa vontade de fazer um intercâmbio. Fosse especificamente para alguma área acadêmica, da geografia ou da educação, ou fosse apenas para poder estudar uma língua estrangeira. No caso, há alguns anos atrás, o meu sonho era estudar alemão na Alemanha. Para isso, eu comecei a estudar alemão aqui no Brasil e segui nesses estudos por cerca de seis anos. Mas não foi na Alemanha que eu fui parar. A vida me deu outra oportunidade e acabei indo parar no Japão. Falando mais especificamente sobre o Japão, você já nutria o desejo ou o sonho de conhecer esse país? Conte para a gente como que o Japão começou a fazer parte de sua vida. Então, Sandra, eu nunca tive uma vontade específica de ir para o Japão. Como que isso tudo aconteceu? Um belo dia, eu vi na minha caixa de e-mail uma oportunidade de bolsa para professores do ensino básico, ou seja, ensino fundamental ou médio. Pois bem. E aí eu li todas as especificações necessárias para essa bolsa lá no Japão. O limite de idade, a formação mínima, o tempo de sala de aula, dentre outros critérios. E aí eu percebi que o meu perfil se encaixava para ser candidata a essa vaga. Não era o que eu havia pensado para a minha vida. Como eu disse, eu queria estudar alemão na Alemanha. Mas eu enxerguei ali uma oportunidade de conhecer um outro país. Isso, para quem gosta de aprender língua estrangeira, e para quem é professor de geografia, é um prato cheio, né? E acredito também que isso seja prato cheio para outros professores de quaisquer outras áreas. Desde que a pessoa tenha vontade e aptidão, claro. E como que foi sua experiência em um país tão distante e com uma cultura tão diferente da nossa? A adaptação foi difícil? Como foi a barreira linguística e o que mais chamou sua atenção enquanto estudante em terras estrangeiras? O programa em que eu fui bolsista foi o programa Treinamento de Professores, oferecido pelo Ministério da Educação do Japão, o MEXT. Então eu posso dizer que a experiência foi maravilhosa, resumidamente. Eu poderia ficar dias aqui descrevendo detalhes da experiência, mas ninguém tem esse tempo. Então resumidamente eu posso dizer isso. Foi uma experiência muito bacana, muito legal. A língua foi sim uma barreira, muito no inicinho, tá? Por que apenas no inicinho? Porque faz parte do programa que o aluno aprenda o idioma no primeiro semestre. Isso já é pensado anteriormente, né? Então nos seis primeiros meses eu fiquei apenas estudando a língua japonesa. Não para obter nível acadêmico, mas para conseguir me virar no dia a dia. Então isso foi bem satisfatório, isso atendeu os objetivos. Surpresas eu tive várias, né? Mas uma delas que eu poderia afirmar agora seria o fato dos japoneses serem muito solícitos. Eu me lembro disso nas primeiras semanas no Japão. Muitas pessoas foram extremamente solícitas, até pessoas de fora da universidade. Quem é de dentro da universidade, principalmente a universidade em que eu estudei, que é a Universidade de Tsukuba, próximo a Tóquio, lá eles estão muito acostumados a receber estudantes estrangeiros. Muitos falam inglês, o que facilita bastante também, né? Então ali a gente já espera que as pessoas se comuniquem mais com os estrangeiros. Mas eu tive a surpresa também de algumas pessoas de fora do âmbito universitário também virem ajudar. Então pessoas comuns na rua, né? Ajudando você a encontrar algum lugar. É claro que nessa hora a mímica acontece, né? Mas no geral, os japoneses eles se mostram bastante solícitos e isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Ana Luíza, você foi ao Japão como bolsista e teve toda a estrutura necessária para estudar e se especializar lá. Para quem não conhece esse programa, conte um pouquinho como que ele funciona. Para quem ficou curioso, quer saber mais um pouquinho, como se inscrever para uma bolsa de estudos? O programa treinamento de professores é feito da seguinte forma. No primeiro semestre, como eu havia falado, o estudante aprende japonês. No segundo semestre, ele pode continuar estudando japonês, mas aí ele não é mais obrigado, tá? A não ser que a universidade para a qual ele vá, obrigue. Mas eu acredito que não seja o caso, tá bem? Qual é o foco do segundo semestre? O segundo semestre é destinado a começar a desenvolver pesquisa. No processo seletivo no país de origem, no meu caso aqui no Brasil, eu tive que apresentar um projeto de pesquisa. Então, o segundo semestre é o momento de iniciar essa pesquisa. Assim como pode também ser o momento de cursar disciplinas da faculdade de educação. Eu cursei três disciplinas na faculdade de educação de Tsukuba. E o último semestre é o semestre final da pesquisa. Dependendo do laboratório para o qual o estudante vá, né? Dependendo da área, pode ser, inclusive, que ele participe de seminários junto ao seu orientador. Então, resumidamente, a bolsa tem essa estrutura. Para poder ser candidato a essa bolsa, é importante entrar em contato com o consulado mais próximo da área em que você mora. No caso aqui em Petrópolis, né? O consulado mais próximo é o consulado do Japão, no Rio de Janeiro. Entrando no site do consulado, existe o link Bolsas, que mostra não apenas a bolsa treinamento de professores, como outras bolsas, de mestrado, doutorado, bolsas de nível técnico, entre outras. Eu sempre digo que, quando viajamos, a bagagem mais importante é aquela que não tem peso nem preço, que é a bagagem cultural. Todos saímos modificados, de alguma forma, quando entramos em contato com outros povos, com outra percepção de vida, com outros costumes. O que você trouxe consigo do Japão e o que essa experiência significou para você, não só no âmbito profissional, mas também pessoalmente? A Ana Luíza, que retornou ao Brasil, é uma pessoa diferente da que partiu? Sem dúvida, a Ana Luíza que voltou, não é a Ana Luíza que foi. A Ana Luíza que voltou, voltou, acho que sabendo escutar melhor as pessoas, mais e melhor, as pessoas sabendo prestar mais atenção na natureza, sendo mais contemplativa. Os japoneses são muito contemplativos, eles celebram as mudanças da natureza, as estações, e isso eu achei uma coisa maravilhosa, e isso passou a fazer parte da minha vida, né? Com certeza, diversas outras coisas também foram enriquecedoras para mim, mas, como eu disse, não dá tempo de falar de tudo. Mas uma coisa muito bacana dessa bolsa, e que foi muito válida para mim também, foi o fato de eu conviver com outros estrangeiros, além dos japoneses. Então, na minha sala, por exemplo, tinham outros estudantes, também professores como eu, que vinham do México, da Indonésia, Filipinas, Gabão, Sudão do Sul, Honduras. Então, o fato de você conviver com pessoas tão diferentes, com culturas tão diferentes, isso automaticamente já é enriquecedor. Tive, inclusive, né, presenciei momentos tensos também, nesses choques culturais, mas que depois se resolveram, né? Nada grave, nada diretamente comigo, mas que me mostraram, né, um mundo que eu não conhecia, ou um mundo que eu apenas imaginava, né? Então, no geral, foi muito bom para mim, e acredito que tenha sido muito bom para os meus colegas também. Ana Luíza, quero muito agradecer por sua participação em nosso programa. É muito importante trazer aqui histórias reais, de sonhos que se concretizaram, de exemplos de pessoas que se dedicaram a um objetivo, e que com muito esforço conseguiram realizá-lo. Parabéns por essa e todas as outras conquistas. Te desejo uma caminhada repleta de sucesso e de muitas experiências fantásticas. Um grande abraço a você! Sandra, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu acho extremamente importante, como professora e como ex-bolsista, divulgar essa bolsa. Muita gente não tenta porque não sabe que ela existe, né? Então, eu tomei meio que como uma missão para mim poder divulgar sempre que possível. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Um beijão para você! Tchau!